Quinta, Loura Lima, Fula em dezembro, Tribunal Distrital, Dili, hala o julgamento, caso Sousa Careta Prado, da Deputada Legislatura da Tolo. Neve desconfia e envolve a Arguiduna em Tolo, ex-presidente do Parlamento Nacional, VZG, Zota Eria, no FCS. Líder carismático e reconhecimento, clianco na processo, toma com Sousa Careta Prado, da Deputada Legislatura da Tolo. E a audiência, julgamento no Tribunal, o tempo passassem, onde explica que a situação sai da Maclore, hala o ajuste e direito, então situação de urgência. Também é o momento de ir atentado contra o ex-presidente José Ramos Horta, atentado contra o Nyerássica, nesse primeiro-ministro. É o momento de ir atentado contra o presidente da República, momento de ir atentado contra o Dr. José Ramos Horta, atentado contra o Nyerássica, nesse primeiro-ministro. No momento de ir atentado contra o Nyerássica, então situação ainda não é, agora, lori, ato, ralo, ajuste e direito. E lá o cidadão é direito, e está a situação terceira, quando a deputada do Sira precisa, careta, ato, vai, contacto, base, e o distrito do Sira, ato, bele, também no momento de ir atentado contra o Nyerássica, e a situação é, dívida, tenso, Macás, Manas, então precisa de atividade de Macássica, parlamentar, e a moto com base, e então, ato, ralo, e direito, deputado, ser, momento, não é, lá, é, careta, balão, sai, motor, anessa, oi, testemunha, Sira Rássica, tete, e a testemunha, que até, até, momento, não é, presidente do parlamento, hoje, né, agora, não é, sai, motor, balão, lá, é, tão, careta, e então, e a necessidade de, bota, ato, só essa, careta, ato, ralo, atividade parlamentar, tamo, situação, mas, Manas, Macás, e, lá, ia, mano, significado, lá, ia, estabilidade, a paz, a segurança, a mania, a segurança, a sessão, então, ia, urgência, ainda, lá, hoje, emergência, nessa, com o senhor, Xanana Guzmão, nessa testemunha, corrigir, lá, hoje, emergência, mais bem, urgência, urgência, situação, ainda, que, Macás, situação, emergência, e, tamo, nem, Macás, ia, necessidade, ato, velho, ralo, ajuste, direita, ba, aquisição, careta, 65 carros, ba, parlamento, nacional, nem, razão, Macás, e, bot, e, tuir, nenha, nenha, raseg, macacina, contrato, ser, nenha, então, leia, testemunha, selo, neve, Maca, velho, fo, depoimento, neve, Maca, dia, clio, ba, tribunal, a não ser, nia, fo, ser, selo, tal, neve, Maca, testemunha, nenha, e, fo, depoimento, neve, Maca, dia, ba, irha, defesa, a, menha, a, menha, cliente, nia. Nia, conhecimento, sobre, sobre, nenha, tamo, nenha, raseg, explica, dia, cataca, antes, nia, assina, suratira, nia, em, hototo, neve, Maca, serviço, e ligação, o, aprovisionamento, o, 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 aquisição, o, base, informação, toma, neve, Maca, nia, confia, maca, e, ne, confia, e, nia, mais, aprofunda, atarece, lo, juni, nem, maco, nia, moch, foi, fo, decisão, nem, iha, autorização, si, presidente, parlamento, nacional, iha, tempo, no, a, senhor, Fernando, la, sama, da, raseg, iha, autorização, nia, raseg, iha, documentuída, nivém, que iha, autos, nivém, ca, nia, recarta, a, te, cat, nia, aceita, alteração, se, careta, marca, Prado, ou careta, Pajero. Sim, nia, nia, também, nia, 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 Saida Mani envolve diretamente a nossa assinatura de contrato. Entretanto, Arguido Sira desconfia com meta-crime, participação na economia, não negocio, nem bem previsto e artigo a tostura. Se anulo recensia, o Código Penal Timor-Leste relaciona o projeto Sousa Carreta Prado, para deputado da legislatura da TOLU. A audiência isolamento preside o Código Zuis Coletivo, Afonso Carmona, António Fonseca, nos Zuis Estasiários. O Ministério Público representa o Código Procurador Jacinto Babo, no Arguido Sira que tem asistencia legal se advogado privado. Almedeo Santos Ferris Suarez, ZMN.